Cara do céu, o pessoal ali me informou que colocaram a vela ali pra tentar estar, sei lá, fazendo oração, pedindo aqui pra que as coisas deixassem o local, mas não tive jeito certo, então eu peço nesse momento, o que é que seja aqui, você pode se manifestar pra mim? Minha nossa, cara, olha isso, olha isso cara, minha nossa velha, olha isso mano, cara do céu, olha isso cara, dá uma olhada nisso pessoal, cara, olha isso mano E aí E morrer, sobre natal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou próximo aqui ao local. Está logo aqui atrás de mim, correto? Estou voltando aqui, tá? Devido ao proprietário ter me dito que as coisas não estão fáceis aqui e que o local vai ser demolido, certo, pessoal? Então, eu imagino, talvez, vai ser uma última filmagem aqui nesse local, tá? Porque... Nossa! Minha nossa, cara, cê é louco, pessoal. Cara do céu, cês têm noção, cara? Dá uma olhada nisso, velho. Eu tava fazendo a abertura aqui pra... Cara do céu, cê é louco. Eu tava fazendo a abertura pra vocês aqui, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, cara. Caiu com tudo, velho. Cê é louco. Bem que o proprietário falou, cara. Tá pesado mesmo aqui o local, certo? Bom, eu peço licença aqui, correto? Cara do céu. Só de lembrar os momentos aqui, ó. Cê é louco. Cê é louco, pessoal. Cara, eu fico pensando aqui, ó. As coisas que eu vi acontecendo aqui, correto? Tá? Eu vou mostrar mais de perto aqui, ó. Olha isso, ó. Certo? Cê é louco, mano. Ó, 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 ó. Minha nossa, mano. Cara do céu, olha isso, cara. Ai, minha nossa, velho. Cê é louco. Cê é louco, mano. Ó, 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 ó. Minha nossa, mano. Cara do céu, olha isso, cara. Ai, minha nossa, velho. Cê é louco. Cê é louco, mano. Cara. Olha isso, pessoal. Cara do céu, essa caixa abriu aqui na nossa frente, velho. Olha isso. Cara, essa caixa abriu aqui na nossa frente, velho. Cara do céu, senão. Pessoal, ele me informou, tá? Que colocaram a vela ali, ó, pra tentar, tá? Sei lá, fazendo oração, pedindo aqui pra que as coisas deixassem o local, mas não tive jeito, certo? Então eu peço nesse momento, o que é que seja aqui? Cê pode se manifestar pra mim? Minha nossa. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Minha nossa, velho. Olha isso, mano. Cara do céu, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Minha nossa, velho. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, se esfriu nisso, mano. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Olha isso, mano. Cara do céu, cê é louco, mano. Olha isso, pessoal. Cara, tá caindo tudo aqui, mano. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada, cara. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Ai, minha nossa. Cara, cês viram isso, pessoal? Cara, olha como é que rolou aqui, cara. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Minha nossa, mano. Olha isso, pessoal. Cara do céu, cê é louco, mano. Cê é louco. Cara, cara do céu, cê é louco. Cara, eu não gosto. Pra callar não. A CIDADE NO BRASIL Cara do céu, cê é louco pessoal, cara, ai minha nossa, cê é louco, ainda tô com a minha perna machucada aqui onde o cachorro mordeu, cara, cê é louco, ai minha nossa, cara, olha isso pessoal, cara, dá uma olhada nisso mano, cara, o armário arrastou velho, olha isso cara, cara, dá uma olhada nisso aqui pessoal, arrependeu o couro mano, cara, fora a dor que eu tô sentindo na perna e na barriga cara, olha isso pessoal, cara, cês tem noção disso mano? Cara, cês tem noção disso velho, cara, dá uma olhada nisso pessoal, cara, olha isso mano, olha isso, cara do céu, cê é louco velho, cara, olha isso pessoal, Cara do céu, cê é louco mano, cara, dá uma olhada nisso pessoal, cara, o armário arrastou aqui pessoal, pessoal, é o seguinte, eles deixaram essa vela aí certo, ó, eu já falei pra vocês aqui ó, cara do céu, cê é louco, cara, eu vou pedir a presença do que é que esteja aqui certo? Cara, olha isso pessoal, o jeito que rolou nessa máquina, pessoal, eu vou acender aqui certo, eu vou acender a vela aqui ó, que eles tentaram pra livrar aqui das coisas, certo? Eu tô pegando aqui a isqueira do meu bolso, opa, 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 eu vou acender aqui certo? Opa, 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 opa Cara, eu tô escutando alguma coisa aqui, ó Cara, eu sei que você está aqui, correto? Eu sei que voz está aqui Eu vou fazer o seguinte, eu vou acender Essa vela Que tentaram aqui Pra limpar o local Em oração Eu vou acender essa vela E vou pedir que voz apareça pra mim aqui Certo? Pessoal, eu vou contar pra vocês o seguinte Pessoal, eu vou contar pra vocês, tá? A nível de Tá limpando o local Ou alguma coisa desse tipo Tá? Eu já passei lá em São Paulo Num local que eu morei, já contei pra muita gente, correto? Já contei pra muita gente Tá? Que lá eu tive Umas comunicações muito fortes Certo? De chegar a ficar 4 dias sem dormir E quando eu saí Da casa Pra rua Parecia que eu estava Flutuando, cara Vocês não tem noção Opa, 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 opa Cara, o sentimento está forte aqui As pessoas que estavam ao meu redor Tá? Que estavam conversando comigo A impressão é que eu não via Tá? Mas sentia E escutava Certo? Pessoal, eu vou estar Acendendo aqui Correto? Eu estou acendendo aqui Tá? Eu vou pedir Que você Eu sei que você está aqui Tá? Está meio difícil de acender aqui, pessoal Mas eu vou conseguir, certo? Tá? Porque foi usado isso aqui Correto? Aí, ó Tá? Eu vou me afastar aqui Certo? Eu peço nesse momento Eu sei que você está aqui Tá? Aí, pessoal Tá aceso, correto? Eu sei que você está aqui Eu peço nesse momento Certo? Opa, 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 opa Eu peço nesse momento Que você Apareça Isso aqui pra mim, certo? Ai, minha nossa Cara, olha isso, pessoal Cê é louco Cara do céu Cê é louco, pessoal Dá uma olhada nisso, mano Cara, olha isso, cara Cara do céu Cê é louco, mano Cara do céu Cês viram aquilo, mano Cês viram aquilo, velho Cara, olha isso, pessoal Ai, minha nossa Cara, cê é louco É isso aí Pra mim deu certo Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Cara do céu Cê é louco, mano É isso aí, pessoal Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Cara do céu, mano Cara, já finalizei aqui, cara Mas eu não tô acreditando nisso, pessoal Cara, eu não tô acreditando nisso, mano Ai, minha nossa Cara, olha isso, pessoal Cara do céu Cê é louco Cara, desligou o bagulho aqui, velho Cê é louco É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Cara, apaga a minha lanterna do nada aqui, cara Cê é louco Olha isso Tu quer acender, cara Cê é louco É isso aí, pessoal Até a próxima Eu não tô acreditando nisso 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL